Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus são 9 horas e 59 minutos. O boletim em tempo deste dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida começa agora. Na noite desta quarta-feira, dois assassinatos foram registrados. Um deles foi de um mecânico no Jorge Teixeira. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. A Daías Alves de Souza, de 39 anos, era mecânico. Ele foi assassinado com dois tiros no Santinês, zona leste aqui da cidade. Segundo informações repassadas pela polícia militar, o mecânico havia discutido com o suspeito na frente da oficina. Logo em seguida, saiu andando pelas ruas do bairro. O acusado o acompanhou em uma bicicleta. Em um determinado trecho, ele sacou a arma e efetuou os disparos. Ainda não se sabe o motivo da discussão. Por enquanto, o suspeito ainda não foi identificado pela polícia. O corpo de Daías foi levado para o Instituto Médico Legal. Ontem também foi registrado um latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima foi Patrick Kennedy Santana, de 22 anos. Este crime aconteceu na comunidade Monte Sinai, cidade nova, zona norte aqui da cidade. Segundo informações também da PM, Patrick foi abordado por bandidos que queriam levar a motocicleta dele. Mas ele acabou reagindo e por isso levou os disparos. Ele ainda foi levado para o SPA do Galiléia, mas não resistiu aos ferimentos. Os casos são investigados pela polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Em Parintins, um menor acusado de praticar vários crimes na cidade foi apreendido. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente, Tadeu de Souza. Alô, Mariana. Alô, amigo do Boletim Tempo. A polícia finalmente apreendeu um menor que vinha realizando uma onda de arrombamentos aqui na cidade de Parintins. Confira a reportagem. A polícia militar apreendeu um menor de 15 anos de idade acusado de realizar vários arrombamentos na cidade de Parintins. O menor foi apresentado agora há pouco na delegacia especializada em crimes contra mulher, menores e idosos e negou a acusação. Eles estão te acusando de quê? De um roubo de uma tela, hein? De uma tela, de uma televisão de 42 polegadas, hein? Vocês venderam para quem a televisão? Não fui eu que teve, não. Quem foi, Kiko? Eles que foram lá perguntar se eu tinha pegado, se eu tinha roubado. Eu falei que não fui eu. Pois é, agora este menor, Mariana, vai passar aí no máximo 15 dias porque não tem onde colocá-lo, ele não pode ficar apreendido junto com os outros presos e depois volta para as ruas para continuar arrombando residência, assaltando as pessoas, tomando o celular no meio da rua. É lamentável essa situação no interior do estado, onde não tem onde colocar os menores e eles acabam voltando para continuar na delinquência. Um feliz dia das crianças, para todas as crianças da capital do estado. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Tadeu de Souza, direto de Parintins. E olha, gente, o preço do gás de cozinha infelizmente voltou a subir. Desta vez, o reajuste foi de 12,9% e o valor da botija de 13 quilos pode chegar aos 80 reais. A proprietária desse restaurante nem se surpreendeu com a notícia. A senhora estava sabendo que ia ter esse aumento? Não, mas todo mês está tendo aumento. A gente que trabalha com comida, para mim ficou difícil, porque eu uso de três em três dias uma botija. O assunto também não é novidade para os revendedores e donos de distribuidoras de gás. Todos preocupados com os constantes reajustes no valor do gás. Pessoas que trabalham fornecendo quentinhas, salgadas, está muito preocupante, porque está elevando o preço de tudo. O novo reajuste foi de quase 13%. O motivo, segundo a Petrobras, é a variação da cotação do produto no mercado internacional. Com isso, uma botija dessa aqui, de 13 quilos, pode custar até 80 reais. Acredita-se que até novembro, até dezembro, a gente vai ter reajuste em cima de reajuste. Como eu falei, foi repassado para a gente no início desse processo, que seria todo dia 5 esse aumento. Porém, nos últimos dois meses, como eu falei, está acontecendo de 15 em 15 dias. No dia 26 do mês passado, o gás já havia passado por um reajuste. Para a dona Sandra, dona deste outro restaurante, o prejudicado mais uma vez é o cliente. Só este ano, foram sete reajustes. Não é fácil não. Agora a gente fala de saúde, os casos de coqueluche reduziram aqui no Amazonas, mas isso não diminui a preocupação das autoridades. Crianças menores de seis meses precisam ser vacinadas e as grávidas também. Ano após ano, os números caem. Em 2015, foram confirmados 111 casos. Em 2016, 69. Até setembro deste ano, 16 casos. Mas isso não diminui a preocupação. A coqueluche, que é uma doença infecciosa, também conhecida como tosse de guariba, afeta a faringe e causa sintomas como tosse constante, seca e espirros. É uma doença imunoprevenível, mas que ainda está muito presente e chama atenção a questão do ponto de vista clínico. A doença se manifesta de uma maneira muito agressiva para as crianças. É uma doença respiratória que causa um quadro clínico bem expressivo de tosse em acessos. A prevenção é feita por meio da vacina. A vacina contra a coqueluche é uma vacina, digamos, já conhecida, muito antiga, mas que tem uma boa proteção. E a proteção, realmente, ela só se faz com três doses. 90% dos casos são identificados em crianças menores de cinco anos. É nessa faixa etária que elas precisam ser vacinadas. Mas, no interior, a maioria não consegue tomar as três doses. A partir do segundo mês de vida se inicia e aí, quarto e sexto mês, essas três doses têm que realmente ser mantidas para que a gente possa ter, digamos, uma proteção segura das crianças. O desafio é fazer a cobertura vacinal das crianças no interior. Para conseguir uma cobertura vacinal em vacina com três doses é muito difícil, sim. Porque essa criança só vai ficar imunizada quando ela receber a terceira dose. Então, é um esforço concentrado para que isso aconteça. Apesar disso, está na capital a maior parte dos casos registrados. As vacinas são oferecidas nas unidades de saúde. Grávidas e crianças menores de seis meses precisam ser imunizadas. E na véspera do Dia das Crianças, os pequenos se divertiram ao som de cantigas de rodas no Largo São Sebastião por meio do projeto Tacacá na Bossa Infantil. Sucessos de grandes cantores da música popular brasileira animaram as crianças nesta quarta-feira no Largo São Sebastião. E elas responderam à altura. O idealizador do projeto Tacacá na Bossa Infantil, Criança Feliz, Feliz a Cantar, é o músico Manuel Passos. Criança Feliz, Feliz a Cantar, retrata justamente o universo infantil. Agora, a nossa intenção foi resgatar as músicas do passado. Músicas do Balão Mágico, músicas do Vinícius de Moraes, algumas cantigas de rodas e algumas composições também que eu fiz para o projeto. Cantigas de rodas e personagens infantis foram um show à parte e animaram a festa que reuniu centenas de crianças na véspera do dia dedicado a elas. Pois é, como nós dissemos, hoje é o Dia das Crianças, também o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Aqui em Manaus, os fiéis católicos prestam homenagens à Santa desde o início da manhã. E quem acompanha é a repórter Priscila Gama. Priscila! É isso mesmo, Mariana. Olha, a programação começou bem cedinho, nesse feriado do dia 12 de outubro. Às 5h30 da manhã, teve a carreata com a imagem da Nossa Senhora de Aparecida. Em seguida, teve o café da manhã partilhado. Às 8h da manhã, iniciou a missa solene. E nesse momento, a gente vai acompanhar a realização da liturgia eucarística. A missa está sendo presidida pelo padre Ronaldo Mendonça. E a mensagem de hoje foi em relação aos 300 anos do jubileu da aparição de Nossa Senhora de Aparecida lá no Rio Paraíba do Sul, encontrada a imagem por pescadores. Logo em seguida, deve ser realizada a missa em homenagem às crianças. Mas, nesse momento, eu vou pedir para o nosso cinegrafista Maurílio Rodrigues mostrar um trecho da missa solene, que, por sinal, está lotada. Muitos fiéis compareceram, tiraram esse primeiro momento para agradecer, para tirar esse momento separado da espiritualidade. Vamos acompanhar. Muitos fiéis, vamos acompanhar. Então, esse é um trecho da missa solene, que vocês estão acompanhando. Só para lembrar, logo em seguida, deve ser realizada a missa das crianças. Para quem está em casa, acompanhando, não conseguiu comparecer aqui no santuário de Nossa Senhora de Aparecida, que fica aqui no bairro de mesmo nome, também deve dar tempo ainda de participar do Terço Mariano, que deve ser realizado ao meio-dia. E, durante a tarde, a tradicional procissão, às 5 da tarde, são esperados pelo menos 10 mil fiéis. E, para encerrar essa programação do feriado do Dia das Crianças, da Padroeira do Brasil, da Nossa Senhora de Aparecida, a missa campal, às 6 da tarde, que deve ser presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Mariana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Gama, que Nossa Senhora nos proteja. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras notícias daqui a pouquinho, às 10h50, ao vivo, no programa Agora. Eu e o jornalista Bruno Fonseca esperamos você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho